Vamos lá, então, pessoal. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o conceito de solo, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês várias definições de solo de acordo com a disciplina que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, nós temos aí algumas dezenas de conceitos do que é o solo, tá bom? Então, a primeira, que é uma das mais usadas em meio ambiente, tem a ver com a pedologia, tá certo? A palavra logia quer dizer estudo, né? Estudo, análise. Então, no caso, pedo, né? É uma palavra em grego que significa terra, né? Então, estudo da terra, né? Então, a pedologia, ela vai falar para a gente como que é a origem do solo, de qual rocha que ele vem, tá certo? E aí você vai ter uma classificação do tipo do solo, tá? Então, a pedologia, ela é um subramo da geografia, tá? Então, você vai ter a geografia física, tá certo? Então, a geografia física que estuda o caso relevo, a natureza, tá? Então, a pedologia tem a ver com a origem do solo, de como o solo surge, né? Então, a gente vai ver que, além da pedologia, você vai ter a edafologia, né? Então, a pedologia, ela está preocupada da origem do solo, né? A história dele, a procedência, ou seja, a origem, né? O início. Já a edafologia, ela está mais preocupada como que o solo vai afetar os seres que vivem sobre ele ou subterraneamente, tá? Então, a edafologia tem muito a ver com a parte do homem, a ação antrópica, tá? E também na parte da agricultura, ou seja, o quanto o solo é saudável, o quanto o solo tem de nutriente para se cultivar, para você poder aplicar a agricultura, tá certo? Então, ela tem muito a ver com o crescimento das plantas, quando a gente trabalha com edafologia. Então, edafologia se prevê muito em matéria tipo agronomia, engenharia florestal, né? Essa parte mais voltada para a agricultura, tá certo? Então, tem muito a ver com os nutrientes, ou seja, as raízes, como que o solo, ele, como ele se comporta, como um, como se fosse, eu posso dizer, um ambiente para o crescimento de, um viveiro, né? Ah, tá aqui, ó. Ele é como se fosse um ambiente propício para a criação de, de, de vegetação, plantação, tá? Então, aqui a gente tem uma, uma figurinha bem interessante, que é como que o solo, ele vem, né? Então, a gente vai ver que o solo, ele vem da rocha, tá certo? Então, na verdade, antigamente, né? Quando eu falo antigamente, há milhões de anos atrás, você tem as eras geológicas, né? Então, você vai lá, era paleozoica, cenozoica, você vai ter lá, aquele, aquela régua, né? Que a gente via nas aulas de ciência. Então, o que acontece? O solo, ele nada mais é do que a rocha desagregada, ou, vamos dizer assim, o resto, o pó da rocha. Então, na medida que o tempo vai passando, a rocha, que estava na superfície, ela vai se desbastando, pelo efeito do intemperismo, né? Ou da erosão. E aí, o que vai acontecendo? Ela vai se aprofundando, ela vai se desagregando, e a rocha, ela vai ficando cada vez mais profundo, você, você, encostar nela, né? Então, quando você tem um solo jovem, o que é um solo jovem? É quando a rocha, ela flora na superfície. Você, em poucos metros, escavando, você já consegue ver a rocha. Então, isso é um solo jovem. Um solo maduro, né? O que é um solo maduro, um solo velho? É quando a rocha está muito profunda, está a quilômetros de profundidade da superfície, tá? Por quê? Com a ação, tanto a ação química, a ação do homem, vai desbastando o solo, né? O solo vai erodindo. Então, a camada vai, a rocha vai se aprofundando. Vai ficando cada vez mais difícil a gente encostar nela, tá? Então, outro conceito de solo são os macronutrientes, né? Então, as camadas superficiais do solo vai ter muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela vai servir como alimento para o crescimento das plantas, tá certo? Da vegetação. Então, a gente vai ter o macro, os macronutrientes, né? O macro do grega é grande, que são os que estão aqui, ó. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os macronutrientes. E a gente vai ter os micronutrientes. Seriam outros compostos, como manganês, boro, mobilidênio, zinco, ferro e cópia. Então, tanto os macros como os micronutrientes, eles vão dar aquela característica muito importante do solo, que é a fertilidade. Ou seja, aquele solo que é fértil, né? Que ele é um solo propício para a agricultura, né? Quando a gente fala solo fértil, é um solo que tem muitos macros e micronutrientes, onde a planta nasce com facilidade, né? O que é um solo estéreo? Um solo estéreo é um solo empobrecido, um solo que não tem nutrientes para a planta crescer. Beleza. Aí a gente vai ter um outro conceito, que é o conceito da geologia. A geologia, ela é o estudo da rocha, os tipos das rochas, né? Então, você vai ter lá os três tipos de rochas que a gente vê. Que é a rocha sedimentar, a rocha metamórfica e a rocha ígnea, né? A rocha ígnea, ela vem do quê? Da ação do vulcanismo, dos vulcões. A rocha sedimentar é o quê? É o basalto, é o granito. São as rochas que vão se sedimentando ao longo do tempo, né? Ou seja, vão se acumulando. E a metamórfica é uma mistura, é a que vem da rocha sedimentar através de ações fisico-químicas, né? Ou seja, a rocha que sofre o efeito da erosão. Então, a rocha sedimentar, ela sofre erosão, ela se desgasta, né? E aí, ela vai dar origem à rocha metamórfica. E a rocha metamórfica, pela sua vez, vai dar origem à rocha ígnea, né? Como está aqui mostrando na figura. Tá certo? Aí, também, você vai ter o solo na engenharia de minas, né? Na mineração, que vai considerar o solo como um material para você produzir minérios, né? Ferro, aço, cobre, enfim, a indústria da mineração. Aí, a gente ainda na engenharia civil, na construção civil, que o solo é tratado como uma matéria-prima, né? Para a gente fazer as obras, como barragem, estrada, túneis, né? Muros de contenção, pontes. Então, o solo tem um papel muito importante na construção civil, porque ele é a base, né? Ele vai ser a base. Ele também vai servir, também, para criar os materiais de construção, né? Como, por exemplo, a brita, a areia, o próprio cimento, né? Que o cimento vem, também, do minério. Então, ele vai ser, também, muito importante para fazer os materiais de construção, tá? Para os químicos, né? O solo vai ter a ver com as reações químicas, né? As reações químicas entre os nutrientes do solo. Para o físico, né? O que é para o físico? O solo. O solo, para o físico, tem a ver com o quê? Quais são as características de temperatura e calor que o solo pode causar, né? Então, quanto que ele esquenta, quanto que ele congela, quanto que ele retém de calor, quanto que ele reflete de calor, o quanto de água consegue passar pelos poros do solo. Então, isso é o que os físicos também estudam o solo para isso, né? As características físicas do solo, né? Para os legisladores, para as pessoas, para os profissionais, para os advogados, né? Que criam as leis, atualizam os decretos, as leis, a legislação. Então, o solo, ele tem a ver com o quê? Como o local, né? Como o território, né? Então, ele fala aqui, ó, torrão natal, solo pátrio, né? Então, é o local para onde você vai constituir o seu país, tá? O solo, na visão dos arqueólogos, paleontólogos, ele tem a visão de antecedentes, né? Procedência, né? Social. É como se fosse o registro, né? Então, no solo você vai encontrar o quê? Os fósseis, né? Então, ele serve como, até coloquei aqui, ó, como um gravador do passado, né? Então, a partir do solo você consegue determinar, a partir dos fósseis você consegue determinar, por ensaio de laboratório você consegue, a gente consegue determinar a idade, né? Daquelas, aqueles materiais que estão, que foram fossilizados, né? Você consegue saber a idade de espécies, até mesmo de seres humanos, né? Nossos antepassados. Então, serve como isso. A partir de registrar a história. Para a ecologia, acho que é o mais importante para a gente, né? Para o meio ambiente, a gente vê que o solo, na verdade, ele é local, é um local, o ecossistema, né? É onde os seres, tanto os seres aquáticos, como os seres alados e os seres terrestres vivem. Então, para a ecologia, o solo, ele é o meio, né? Onde tudo é o meio físico, como a gente está dividido aqui, ó, meio físico e biótico, né? Biótico são fauna e flora. E físico seriam as características do solo mesmo, né? Como a cor, a declividade, o tipo das partículas, a granulometria, né? Então, o solo é o ambiente, né? Como um todo, é a natureza mesmo. Aí, para os biólogos, o solo é considerado como símbolo de, como recurso natural, né? Para garantir a proteção da biodiversidade e a proteção das matas, combate a incêndio contra o desflorestamento, né? Então, também contra a retenção da malha urbana para não crescer tanto e imprimir a brisa ao solo, né? Então, os biólogos estão preocupados com essa questão da, com a manutenção da fauna e da flora, tá? E aí, também tem o solo, também, na visão dos arquitetos, que é o quê? Você usar o solo para fazer o quê? Para fazer a ocupação, né? Então, fazer, por exemplo, o zoneamento da cidade, né? Você vai fazer o ordenamento territorial. Como que o município vai ser ocupado, né? Tentar fazer um planejamento, embora muito difícil, né? Da sociedade não crescer de forma desenfreada, né? De forma caótica, né? Como aconteceu com a nossa cidade, né? São Paulo, a região metropolitana, né? Então, os urbanistas têm esse trabalho, essa função de organizar o espaço físico, né? Delimitar as áreas... Como elas devem ser ocupadas, né? Então, você vai reservar lá a área para habitação popular, área para pesca e caça, se for o caso, né? Áreas que vão ser específicas para, por exemplo, não só para o desenvolvimento, áreas delimitárias para terro sanitário, locais onde só pode ter indústrias, locais onde as construções históricas devem ser preservadas, né? Os imóveis tombados, que a gente chama, então, a função dos arquitetos é justamente essa. É ordenar o espaço, né? Por meio do zoneamento, que é instituído pelo plano diretor, tá? E aí a gente entra também num conceito, assim, mais filosófico, que é o solo no sentido abstrato, né? Então, ele vai servir como fonte de inspiração para a criação de arte mesmo, né? Para poesia, textos, né? A parte de espiritualidade. Então, também ele tem essa característica, né? Essa parte mais abstrata, né? Então, também a gente não pode esquecer também para o agricultor, né? Que vai ser o espaço onde ele planta, que é onde ele tira a própria sustento dele, né? E aí a gente vai ter aqui as principais funções do solo. A primeira, ele vai servir como base para a agricultura, para alimentar a sociedade, garantir a vida e preservar o meio ambiente, né? Que é do solo que nasce as plantas e os animais sobrevivem, né? A partir das árvores e das plantas. O ciclo ideológico, né? Que ele vai servir também como base para a água da chuva escoar para os rios e para as águas subterrâneas, né? Ele também tem a função de reduzir os impactos das mudanças climáticas, né? Porque poucas árvores geram calor, efeito estufa. Então, quanto mais árvores a gente tem, melhor a sensação térmica, né? Maior a produção de oxigênio, né? Agroenergia, aqui no caso agroenergia, é... Aqui, essa palavra agroenergia tem a ver você usar a matéria orgânica como fonte de combustível, como fonte de energia. Como, por exemplo, as usinas termoelétricas, né? Então, as usinas que usam, por exemplo, carvão ou petróleo mesmo para... Embora não seja biologicamente correto, né? Você usa o... Você usa a madeira ou algum outro... Principalmente o petróleo, né? Algum combustível para gerar energia, né? Seria por termoeletricidade. Então, você vai também... O solo também vai fornecer o quê? Combustível e produtos medicinais, né? Enfim, ele vai ter uma... Ele vai ter uma infinidade de funções, né? De objetivos, tá? Aí, como eu falei para vocês, a gente tem a pedogênese. Pedogênese tem a ver com a origem do solo, né? Como o solo nasce. Então, ele nasce a partir da rocha, né? Ou seja, a partir da... Do desgaste, da erosão da rocha, tá certo? Então, a gente tem um modelo 5F, né? Ou seja, os 5 fatores que influenciam na formação do solo. Então, o primeiro é o quê? O clima, né? Então, chuva, neve, precipitação, umidade. Então, o clima vai influenciar muito no tipo do solo, tá? Dois, os organismos, né? Os animais que vivem em cima do... Tanto como eu falo animais, é fauna e flora, né? Que vivem sobre o solo. Então, o que vai acontecer? Você, os excrementos dele, a pisada do boi, tudo isso vai influenciar... O próprio homem usando o solo como... Pavimentando o solo, tudo isso vai alterar quimicamente o solo, né? Então, isso ao longo dos anos vai ter uma consequência, vai alterar o solo. Mesmo que seja só superficialmente, né? Terceiro, como eu falei, rocha matriz, que é a rocha mãe que a gente fala, que é da onde o solo surgiu principalmente, né? Qual o tipo de rocha, né? Então, ele fala, o solo jovem manterá as características do material de origem. Ou seja, é quando a rocha, ela está próxima da superfície. O solo antigo, o solo maduro, é quando o solo já está muito alterado, né? Então, geralmente é um solo bem argiloso e as camadas rochosas vão estar bem no fundo, bem profundas, tá? Quarto fator, o tempo, né? Ou seja, ciclo de vida. Quanto mais tempo passa, mais agentes externos vão alterando o tipo do solo. Então, ele também vai alterar, o tempo altera a composição do solo. Quinto, relevo. Ou seja, a topografia. Solos planos tendem a ser mais argilosos, né? Tendem a reter mais águas. Já solos que são mais íngremes tendem a ter um maior desprendimento de partículas. Então, eles são mais suscetíveis a deslizamento de terra, que a gente viu como um desastre ambiental na aula passada, né? Então, o relevo, a topografia, a inclinação do solo vai influenciar também na composição dele, tá? Certo? E aí a gente vai ter um fenômeno da natureza, que é o inteperismo, né? Então, o que é o inteperismo? Então, é um conceito que fala o seguinte, que como que o solo vai se transformar, ele vai se alterar a partir de agentes externos. Esses agentes são físicos e químicos, tá? Então, ou seja, basicamente o inteperismo são fenômenos químicos e físicos e vão fazer o processo de desgaste, o processo de erosão da rocha. A rocha vai se desgastando em partículas menores, ao longo dos anos, milhões de anos, até ela se transformar no solo, que a gente consegue ver com o olho, né? Normalmente, né? Então, seria a desintegração da rocha, tá? O que ele fala? O inteperismo é o fenômeno natural, aqui estão sujeitos todos os materiais geológicos, né? No caso, a rocha. Quando expulsos a ação combinada da atmosfera, hidrosfera, biosfera e antroposfera, né? Antroposfera tem a ver com a ação do homem, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma figurinha bem interessante, ó, que fala, ó, tá vendo? Ó, o solo jovem, né? O solo primitivo, tá vendo? A rocha, ó, ela tá bem próxima da superfície, tá vendo? Então, não existe cobertura vegetal, né? Um solo jovem, seria um solo adulto ou jovem, a gente pode ver que o solo, que a rocha, ela já tá mais profunda, né? Então, isso aqui pode variar, tá, pessoal? Desde alguns 100 metros até 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, vai depender muito do local, tá? Só que aí você já tem uma cobertura, mesmo que rala, né? Você não chega a ter árvores, mas você já tem já uma cobertura aí meio rala, espaçada de um arbustinho ou uma árvore menor, né? Então, ainda é um solo que, com a agricultura, não é um solo ideal, né? Aí você vai ter o solo maduro. O que é aquele solo maduro? É o solo propício para a plantação. É um solo que tem uma camada orgânica muito grande, raízes grandes, árvores, tá? E, principalmente, a rocha tá bem distante da superfície, tá? Então, o que vai fazer com que o solo se altere ao longo do tempo? Basicamente, a chuva e a ação do vento, né? No caso, se tiver lugar que neva, também o gelo influencia, tá? Então, a gente fala que o intemperismo pode ser físico ou químico, tá? Então, vamos ver a diferença. O físico, ele tem a ver com a temperatura, né? Então, o que acontece? São as estações climáticas, inverno e calor. Então, o que acontece? No calor, pessoal, o que tende a acontecer com o material? Ele tende a se expandir, né? Porque quando aumenta a temperatura, as moléculas do solo, qualquer coisa que seja, elas tendem a se afastar. Então, quando elas se afastam, né? Mesmo que milimetricamente, né? Até muito menor que isso, quando aumenta a temperatura, as moléculas tendem a se afastar. Então, isso acaba tendo uma expansão volumétrica do objeto, né? Então, ele se expande, né? Então, o que acontece? Tá de dia, aquele solo apino, o solo, ele tende a se expandir, né? Porque as moléculas dele se afastam. Aí, quando é a noite, o que acontece? A temperatura cai, né? O sol vai embora. Então, aquelas partículas que estavam afastadas, elas vão se retrair, elas vão se aproximar. Então, quando elas se aproximam, o que vai acontecer com o solo? Ele encolhe, né? Então, é como se fosse uma borracha. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então, essa dilatação, né? Que a gente chama de dilatação térmica, o que vai acontecer? Isso, ao longo do tempo, vai desgastando o solo. Então, as partículas que estão mais acima vão se desagregando. Então, você vai tendo o efeito do intemperismo. Aquela rocha que era maciça, maior, ela vai ficando menor. E aí, essas partículas do solo vão se decompondo e se acumulando em cima, em cima. Então, ao longo dos milhões de anos, a rocha vai diminuindo de altura, né? Vamos dizer assim. E vai se misturando com a matéria orgânica. Aí, você vai girando o solo que a gente conhece. Então, quando a gente fala de físico, né? Tem a ver com a temperatura, né? A dilatação térmica. Tá? Então, uma coisa que vai caracterizar muito o intemperismo físico, é o quê? É a cor e a textura da rocha. Então, você bate o olho na rocha, você sabe qual o tipo dela. Por quê? Porque é do local que ela vem. Então, o que acontece? As rochas escuras, elas tendem a o preto, né? A cor preta, ela suga a energia, né? A onda eletromagnética, né? Ela retém o calor. Então, ela tende ao quê? A se expandir mais, né? Agora, o solo com cor branca, a cor acinzentada, ele tem um efeito como se fosse um espelho. Porque o branco, ele reflete a energia, o calor. Então, os solos com cor branca tendem a se expandir menos, né? Eles são menos suscetíveis à temperatura, ao calor. Já solos de cor mais escura, eles são mais suscetíveis, mais vulneráveis. Por quê? Porque o preto absorve o calor, né? O branco, ele reflete, tá? Então, o que acontece? Rochas que são maiores, elas tendem a se fragmentar mais. Por quê? Porque tem mais espaço para as partículas se movimentarem. Agora, um solo que já está fragmentado, que é menor e, consequentemente, mais escuro, ele vai ter mais dificuldade para se decompor. Porque ele já se decompôs do que tinha que se decompor. Então, ele é mais, assim, como posso dizer, mais coeso. Ele tem mais dificuldade para se repartir em grãos menores, tá? E aí, a gente tem o intemperismo químico, que é basicamente a ação da água. Então, quando envolve a água em contato com o solo, aí você vai ter o intemperismo químico, né? Por quê? Porque a água, ela vai gerar o quê? Ela é reações químicas da partícula da água com a partícula do minério. E aí, você vai ter o quê? Você vai ter o efeito do quê? Do congelamento e descongelamento da água. Então, o conceito é o mesmo. Só que, ao invés do solo aumentar pela energia, ele vai aumentar o quê? Pelo volume da água. Então, ele fala aqui, ó. Quando as águas infiltradas nas fraturas congelam, formam gelo, aumenta o volume e provoca ruptura. E o esfalecimento, né? O desprendimento da rocha. Então, um exemplo aqui, ó. Tá vendo? A rocha... Aqui, provavelmente, um pedaço de gelo, né? Degelou, né? E aí, o que aconteceu? A rocha trincou, tá? Então, ele fala, as águas achumas carregadas de dióxido de carbono atacam os minerais da superfície, provocando fraturas e decomposição, originando novos minérios, tá? Então, ele fala, o interperismo químico é ocasionado por diversas reações químicas. Oxidação, hidratação, dissolução, hidrólise, acidólise e lixiviação, tá? E aí, também, ele fala que não é só água, mas também, por exemplo, a fauna e a flora, elas também vão contribuir, influenciar o interperismo químico. Por exemplo, as fezes, né? A urina dos animais também contribui, né? Como também, por exemplo, os frutos que caem das árvores e também vão, o fruto apodrece, vai virar adubo e esse adubo vai ter uma reação química com o solo. Então, a parte também, não, a parte também da vegetação influencia também, tá? Então, a gente tem o termo oxidação, né? Que é, o que é oxidação? É quando você tem a proliferação de oxigênio dentro do material, né? Então, ele vai acontecer o quê? Ele vai ter uma reação química onde as partículas de oxigênio vão aumentar. E isso pode causar uma destruição, uma fragmentação do solo, tá? Hidratação é quando ocorre a reação da água, né? Dissolução é o quê? É quando você diminui a acidez do solo. Aí você tem hidrólise, o que é hidrólise? É a mistura da água com o silicato, né? O silicato é um tipo de minério que ele fala que você vai ter quatro, ele fala tetaedro, né? Tetaedro quer dizer quatro pontas de silício, né? Então, quatro moléculas de silício. Acidólise tem a ver com o ácido, né? Ou seja, você vai diminuir o pH do solo, principalmente o ferro, tá? E aí o termo mais conhecido que é a lixiviação, né? O que é a lixiviação? A lixiviação é justamente isso, né? Quando chove, tá certo? E é a lavagem do solo. Então, a água da chuva, ela carreia os nutrientes do solo. Então, lembra o que eu falei lá? Ferro, potássio, nitrato. Então, os macro e micronutrientes que vão servir como alimento para a proliferação das plantas, quando chove, esses nutrientes, eles são carreados com a ação da chuva, né? Então, o que acontece? Tem aquela limpeza. Só que essa limpeza não é no termo positivo, é no termo negativo, porque esses nutrientes que são carreados, eles se desprendem. Então, não vai nascer nada ali. Então, fica aquele solo pobre, aquele solo pobre, que com o tempo vai se tornar infértil. Então, geralmente, na parte mais alta, você tem um solo estéreo, né? E pela ação da gravidade, todos aqueles nutrientes vão para baixo. E aí, lá embaixo, no vale, né? No vale, você vai ter um solo mais fértil, né? Porque esse teve o carreamento dos nutrientes transportados pela água da chuva, tá? Aí você vai ter também a carbonatação, que ele fala, ação através do sal ou o éster, que vão se dissolver em soluções básicas, né? Troca de íons, tá? E aí, por fim, um termo que eles falam que é o intemperismo biológico, mas não é um termo, assim, muito bem definido, porque, geralmente, quando a gente fala em intemperismo, é ou é químico ou é físico, né? Mas eles falam que tem o intemperismo biológico, que nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica pela bactéria, né? Então, é a formação do adubo, né? Então, só que ainda não é um termo muito bem definido, tá? Certo, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês era isso. Vocês têm alguma perguntinha aí? Antes de eu passar aqui para vocês um slide, mostrar aqui no site, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Ou, tranquilo. Professor, eu tenho... Pode falar, Cérebro. No caso, essa apresentação do slide, você poderia colocar nos arquivos para a gente? Já está lá, já. Já está lá, já está aqui, ó. Só um momentinho. Ah, tá. Obrigado. Está aqui, ó. Arquivos. Aqui, ó. Material de aula. Está aqui, ó. Então, tá, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Ó, aqui, ó, a gente tem esse manual do IBGE, né? Para quem não conhece, IBGE quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, já comentei bastante dele para vocês. E o IBGE, ele tem esse manual, que são os manuais técnicos de geossciências, né? Então, tem manual técnico para uso do solo, pedologia, né? Então, esse aqui é o da pedologia, que é só do solo, né? Então, ele é bem interessante porque ele é longo, né? Ele é extenso, mas ele vai falar os principais solos que a gente tem no nosso Brasil. E o mais interessante é que ele ensina como você classifica um solo, né? De acordo com a disciplina, né? Então, por exemplo, ó, ele fala o seguinte, ó. Você pode classificar o solo pela profundidade da camada orgânica, né? Então, aqui, ó, quer ver, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Basicamente, o solo, ele é dividido em três, em quatro camadas. Camada A, E, AB e A. O A, a camada A, é a camada orgânica, né? Aquele solo que tem muita matéria orgânica, né? Muita raiz, às vezes, bicho morto, né? Então, é mais orgânico do que minério, tá? E aí, ele vai falando, ó. Dependendo da profundidade da matéria orgânica, que a gente fala de horizonte, né? Então, o horizonte A, de 0 a 28, você vai ter um determinado tipo de solo. Então, você pega essas quatro camadas do solo, tá certo? E você vai medir, né? E aí, você vai, com a régua mesmo, como tá aqui. E aí, você vai classificar o seu solo, dependendo da profundidade das camadas, né? Dos horizontes, tá certo? E aqui, ele fala, ó. O que é cada tipo de horizonte, ó. Tá vendo, ó? Ó. Definições de horizonte. Por horizonte, entende-se uma seção de constituição mineral ou orgânica, tá? A superfície do terreno ou paralela à superfície, tá? E aqui, ele dá as letras, né? Então, por exemplo, ó. Ó. Horizonte O. Horizonte ou camada de cobertura de constituição orgânica, né? Podendo estar ou não saturado de água, né? H. Horizonte ou camada de constituição orgânica, superfície, composto de resíduos orgânicos, acumulados ou mal drenados, né? Então, na medida que você vai aprofundando, vai tendo outras letras, tá vendo? Então, quer ver aqui, ó. Ó. Aí, outra classificação é como que essa camada se... Ela faz a transição de uma camada para a outra, tá vendo? Então, vai depender o que? Da espessura, né? A espessura da... Entre uma camada e outra. Porque a camada do solo, ela não é, assim, fixa, né? Você bate o olho e já define. Geralmente, é como se fosse um degradê de cor, né? Então, ela vai se mudando aos poucos, né? Então, a natureza tem disso. Nada da natureza é... Tem uma quebra abrupta, né? Assim, ah... Por exemplo, você tá andando numa região, tá nevando. De repente, tara de nevado nada e do outro lado já é uma região tropical. Não. Você tem uma transição, né? Então, é uma mescla, é uma graduação. Então, no solo também é assim, tá? Ó. Outra forma de graduação, quer ver? De classificação. Ó. A cor. Tá vendo? Então, a cor, também você define, classifica o solo pela cor, tá? Então, olha que interessante, ó. Você vai ter uma palheta de cor em campo. O cara vai pra campo, né? O agricultor, o engenheiro florestal. E aí, ele pega a amostra do solo. E aí, é uma inspeção visual. E aí, pela inspeção visual, ele vai comparar com... Eles falam carta de matriz, né? Seria esse livrinho com a palheta... Com as palhetas de tipos de solo. E aí, pela cor, ele tenta definir, classificar qual é o tipo do solo, né? Então, aqui, ó. Aqui nós temos as classificações de solos, ó. Né? Em inglês, né? Então, aqui, ó. Preto, cinza. Aí tem o nome, né? E em inglês, né? Então, black, preto, né? Então, inclusive, meu nome, né? Bruno, em italiano, quer dizer moreno, né? Cinzento. Então, quando fala Bruno, tem a ver... É um solo escuro. Tem... Puxa mais para o marrom, tá? Então, aqui, ó. Dark... Então, aqui vai ter as cores. Então, é uma forma de você classificar o solo, tá? Outra coisa também, né? Aí, uma coisa também que ele fala, que é em relação a... Essa é importante. A gente usa muito na construção civil. Que é a granulometria. O que é a granulometria? É o tamanho da partícula, né? O tamanho da partícula. Então, é o grão. O tamanho do grão. Então, basicamente, a gente tem quatro tamanhos, né? Então, você vai ter cinco, né? Você vai ter argila, silva, areia fina, areia grossa e pedregulho. Então, olha só. A argila é o menor tipo de solo que tem. Olha quanto que é um grão de uma argila, ó. Tem que ser menor que 0,002, né? Ou seja, tem que ser menor do que 0,002 milímetros, né? Isso aqui a gente não consegue enxergar a olho nu, pessoal. Por quê? A olho nu, a gente só consegue enxergar até 0,2 milímetros, tá? 0,2 milímetros. É que a gente consegue enxergar com acuidade. Menor que isso, a gente tem dificuldade. Então, olha só. A areia... Olha quanto que a areia tem de tamanho. De 0,2 a 2 milímetros, né? Tá vendo aqui, ó? Pra vocês terem uma ideia, ó. Você pega a régua. A menor... A menor fração da régua, ela tem 1 milímetro, né? O olho da gente consegue enxergar até... Pega aquele menor... O menor tamanho da régua, que é o milímetro, e divide por 5. Vai dar 0,2. É o máximo que um olho saudável, né? Ou seja, quem não usa óculos, quem não tem astigmatismo, não tem visão perfeita. Não tem nenhum problema na vista, né? Um olho saudável consegue enxergar até 5 vezes menor do que aquele filetinho da régua. Entendeu? E aquele filetinho da régua é 1 milímetro. Já é bem pequena. Imagina isso, ó. 0,002, né? Muito pequeno. Então, a gente pode classificar também o solo pelo grão. Outra coisa é a textura, né? Então, a textura é pelo tato, né? Pelo atrito, né? Então, você vai pegar uma porção de solo na mão e vai dar aquela apalpada, aquela tocada nele. E aí você vai sentir, né? Se ele é um solo muito pastoso, muito acoso. Então, você vai falar lá, ó. Granulometria. Desculpa. A textura, né? Então, ó. Um solo com uma textura arenosa, uma textura argilosa, uma textura muito argilosa, siltosa. Então, você também pode classificar por textura. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei do tamanho? Tudo que tem maior do que 2 milímetros, né? É cascalho. Então, o cascalho tem de 2 milímetros a 2 centímetros. Um calhau, que é como se fosse um pedregulho, calhau ou pedregulho, ele vai ter de 2 centímetros a 20 centímetros. E um matacão, que é um pedaço de pedra, né? A pedra mesmo. A pedra, ela tem mais do que 20 centímetros, tá? Ó. Outra forma de você verificar também, ó, é a estrutura do solo. Ou seja, como que o solo tá... Como que as partículas se compõem, né? Então, aqui, ó. Macroestrutura, tá vendo? Você consegue formar tomo na mão, né? Ó. Tipo de textura, né? O formato geométrico do grão. Granular, né? Redondinho. Angular. Laminar, em forma de plaquinhas. Coneiforme, em forma de espigão de milho. Tá vendo? Prismática, em formato de cubo. Então, você vai ter aí, ó, os formatos geométricos, tá? Dos solos. Tá vendo aqui, ó. Aqui seria grande prismática. Muito grande prismática, né? Ó. Angular. Tá vendo aqui, ó. Bloquinho. Ó. Forma de blocos. Ó. Forma de placa. E aí, além disso, né? Então, aqui você vai ter a classificação do solo. Aí, aqui, ó. Outra coisa também, ó. Essa é legal. Consistência, ó. Termo usado para designar as manifestações das forças físicas e adesão do solo. Então, é o quanto de umidade tem no solo, né? Então, por exemplo, ó. A moça seca. Tá vendo aqui, ó. Ó. A consistência do solo quando seca é caracterizada pela dureza ou tenacidade. Para avaliar, seleciona um torrão seco e comprima entre o polegar e o indicador, né? Solta. Não coerente entre o polegar e o indicador. Macia. Dura. Muito dura. Extremamente dura, né? Ó. Tá vendo? Então, essas classificações aqui é quando o solo tá seco. Quando o solo tá úmido, você vai falar o quê, ó. Solta. O solo não gruda na mão. Muito friável. Os materiais se desprendem, né? Friável. Ele se desprende com facilidade. Firme. Tem dificuldade para sair da mão, né? Muito firme. Extremamente firme. Outra coisa também, ó. Compacidade. Quando você faz uma bolinha com o solo, né? Então, ó. Tá vendo? Você faz uma bolinha e como se você fizesse uma minhoquinha, né? Você faz uma bolinha, uma esfera e depois você faz um cone. Então, ó. Dependendo da... Do tamanho da minhoquinha, você vai caracterizar o solo como ligeiramente plástico. É quando você vai ter um fio de 6 milímetros e não se forma um cilindro de 4 milímetros, né? Então, ó. Tá vendo? 4 centímetros, né? Então, o solo... Se você faz um... Pega um pedacinho, faz uma minhoquinha e ele tem mais de 4 centímetros, ele é um solo plástico, né? Então, aqui são várias formas de classificar um solo. Mas o que interessa mesmo é isso aqui, ó. Os tipos de solo que nós temos no Brasil. Aqui, ó. Tá vendo? Então, essa daqui, ó. Ó. Critérios para ordenação de legendas. Isso também não. Então, aqui, ó. Aqui nós temos os principais tipos de solo, né? Isso do ponto de vista da pedologia, né? Lembra que eu falei? Pedologia é consideração a origem do solo, né? Na rola, a origem da rola. Tipo de rocha. Então, você vai ver aqui a primeira subordem é a cor, né? Então, aqui, ó. Primeira subordem. Por exemplo, um argissolo. Um argissolo pode ser... Bruno acinzentado, acinzentado, amarelo, vermelho, vermelho e amarelo. Dois. Um cambissolo. Ele pode ser... Subordem. Ele pode ser úmico, flúvico, áplico. E assim por diante. Aí, aqui, ó. Você vai ter a segunda classificação, que é o grande grupo, né? Então, vai ter aqui, ó. Alítico, distrocoeso, distrófico. Seria a consistência do solo, né? Ó. Alumínico. E a quarta... A terceira classificação é o símbolo, né? Que seria... Aí é um termo mais específico, né? Que seria um solo bem... Assim, bem pontual. Só daquela região mesmo, tá? Então, basicamente, nós temos em pedologia, basicamente, nós temos 13 solos, né? 13 divisões, né? Então, a gente tem, assim, os principais, né? Agissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleissolo, latossolo. Esse aqui é muito comum. O latossolo e o argissolo são os mais comuns. Luvisolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Aí, aqui, ó. Ele vai explicar o que que é... Onde, as características desses 13 tipos de solo, onde eles são mais comuns, como que é a porosidade deles, né? Se eles estão em água doce, água salgada, né? Então, o tipo do terreno, né? Tá vendo aqui, ó. E olha que legal. Para os mapas, pessoal, a gente tem as cores, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um mapa de... Tipo de solo, né? De classificação de solo, você não pode usar qualquer cor. Você tem que seguir essa regrinha aqui, ó. Tá vendo as cores, ó. Então, aqui nós temos os 13 tipos de solos, né? E aí, ó. Para cada tipo de solo, você vai usar uma cor específica. Então, no programa, você escolhe essa cor, né? Então, a gente fala pelo sistema RGB. O que que é o sistema RGB? Red, green, blue, né? Vermelho, azul e verde. Então, uma cor, no computador, ela é composta das cores primárias. Quais seriam as cores primárias? Red, green, blue, vermelho. Verde e azul. Então, cada cor vai ter 256 números, né? Ou seja, 2 à oitava, né? E aí, ó. Se a gente der um zoom aqui, ó. Tem a cor, ó. Tá vendo? Por exemplo, ó. O argissola é uma textura mais rosada. O latossola puxa mais para o amarelo. O argossola mais para o azul. Tá vendo? Cada um puxa para uma cor, né? E aí, você vai ter os tipos, né? Então, como é que você classifica aqui? Ó, é mais ou menos assim, ó. Você pode entrar em qualquer programa, por exemplo, ó. Vou entrar aqui no PowerPoint, né? Como é que você define a cor? Isso é padrão para qualquer programa, tá? Então, por exemplo, eu abri aqui um PowerPoint. Vou fazer aqui uma caixa de texto. Ó, tá vendo aqui, ó. Os dois estão azuis, certo? Mas você vem aqui, ó. Preenchimento, ó. Ó, preenchimento, ó. Mais cores, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó. Vermelho, verde e azul, ó. Ó, é só você digitar a cor de cada um. Então, vou pegar um como exemplo aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, esse aqui mesmo, o primeiro, ó. Tá vendo, ó. Ele tá falando que o red é 250. Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui, ó. Vermelho, 250. Depois, o verde, green, 210. 210. E o último, 221, que é o blue, né? Que é o azul. Então, aqui, ó. Blue é quanto? 221. Então, um blue, ó. 221. Ó lá, ó. Ficou exatamente a mesma cor, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui com esse aqui, ó. Então, vamos pegar outro aqui, por exemplo. Vou pegar, por exemplo, Esse aqui, ó. O plano solo. Tá? Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos lá. Vamos mudar a cor dele aqui. Então, vou pegar esse verde aqui de baixo, ó. Então, vermelho, 181, né? Que é o red. Verde, que é o green, 214. Então, aqui, ó. Verde, 214. E o blue, né? Que é o azul, 174. Então, 174. Então, ok. E pronto. Tá vendo? A cor fica idêntica. Então, é dessa forma que você pinta, né? Cada solo vai ter a sua cor, né? No sistema de mapa, tá? Beleza. Aí, aqui, também, o que ele vai mostrar pra gente, né? Além disso. Ele vai mostrar também A descrição dos solos. Quer ver? Aqui, ó. Critério para a distinção de solos. Aqui, ó. Principais solos do Brasil. Tá vendo aqui, ó. Então, aqui a gente tem um mapa, né? Em escala 1 para 5 milhões. Qual que é os mapas no Brasil, tá vendo? Os principais, ó. Os 12, né? E aí, ó. Ele vai falando, tá vendo? Ó. O argissolo, né? O próprio nome diz. Ele é caracterizado por ter muita argila, né? Então, é um solo mais impermeável. Cambissolo. São solos que apresentam grande variação na profundidade. ocorrendo desde rasos a fundo. Então, aqui, ó. Ele mostra, né? Ó. Xer no solo. Tá vendo? Ó. Então, ele dá um resumo de cada tipo de solo, né? E aí, também, o que a gente pode ver também, aqui, por fim, ó. Nós temos esse site aqui, que é o chamado Pronassolos. O Programa Nacional de Solos do Brasil. Muito legal, por quê? A gente tem aqui um... Eu vou colocar esse link pra vocês aqui no chat. Por quê? Por ele você consegue pesquisar qual é o tipo de solo no local que você está. É bem interessante, por quê? Professor. Oi. Coloca também o link da apostila que você estava falando agora. Ah, tá. Peraí. Ó. Olha que legal. Nós estamos aqui, né? Colocar aqui, ó. Estamos aqui. Certo? Aí, você vem aqui, ó. Vem aqui, ó. É muito legal esse site. Olha. Ele tem várias... Várias... Camadas, né? Então, ó. A primeira camada, ó. Camada... De... De... Biomas, né? Então, se a gente aproximar, ó. Os biomas, né? Tá vendo? Então, aqui em verde, ó. O bioma é o quê? Da... Mata Atlântica, né? Em verde aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó. Sobre, ó. E clicar... Ele demora um pouquinho, mas aparece, ó. Bioma da Mata Atlântica. Tá vendo? Se eu pegar o vermelho aqui, ó. E clicar. Nossa, demora. Cerrado, né? E já teve uma aula sobre isso, né? Pantanal. Aqui. Então, aqui nós temos os biomas. Desculpa. Bioma da Amazon. Tô viajando. Mata Atlântica. Além dos biomas, a gente vai ter o quê, ó. Nós temos as bacias hidrográficas também, né? Bacia Atlântica do Sudeste, bacia do Paraná, Paraguai, né? Além das bacias, nós temos a hidrografia, os rios, ó. Olha que legal. Os principais rios. Olha o rio Tietê aqui. Aqui é o rio Tietê. Aqui é o rio Tietê. Olha o rio Cotia aqui, ó. Da minha bacia aqui, a bacia hidrográfica do rio Cotia. Então, a gente também tem os rios. Só que isso é só secundário. O que interessa mesmo é os solos. Então, você vem aqui, ó. Mapa de solos, ó. Mapa de solos. Solos do Brasil. Olha que legal. Você vem aqui, ó. Solos do Brasil. Escala 1 para 250 mil. Seleciona. Vai ficar colorido, né? Vermelho é a área urbana. Então, por exemplo, se eu pegar o azul. Clica aqui na região aqui do Cubatão. Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Olha o tipo do solo. Gleisolo sálico sódico. Está vendo? O principal, gleisolo, subordem, sálico, né? Ó. Se eu pegar o vermelho aqui, ó. Área urbana, né? Então, é uma área impermeabilizada. Azul escuro. Corpo d'água continental. Então. Então, se eu pegar aqui. Ó, por exemplo. Nossa, selecionou tudo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse marrom aqui, ó. Esse acinzentado. Ó. Câmbio solo áplico. Né? Então, aí você tem os tipos de solo. Tá? Não só isso. Tem mais coisa, tá? Ó. Você pode ver, por exemplo. Isso aqui, ó. Mapa de atributos. Ó. Lembra que eu mostrei pra vocês a sucessão. É. Risco, né? Risco ambiental. Então, ó. Tem esse mapa aqui de suscetibilidade erosão pídrica, né? Que é a fragilidade ambiental, né? Ó. Que legal. Tá vendo? Então, as áreas vermelhas são áreas com grande risco de erosão. Então, eu posso vir aqui, ó. Né? Na legenda. Cadê? Aqui, ó. Legenda. Olha que legal. Vermelho, ó. Risco de erosão muito alto. Laranja alto. Amarelo médio. Verde. Baixo risco de erosão. E verde escuro, o risco muito baixo. Então, você tem também essa camada, tá? Além disso, a gente tem também, ó. Deixa eu ver que legal. Aqui, ó. Atlas hidrogeológico. O que que é isso? São os aquíferos. Então, se eu clicar aqui, ó. No marrom, ó. Ó. Ele vai dar pra mim o tipo da rocha. Lembra que eu falei da geologia, né? Então, aqui, ó. Tipo da rocha, ó. Granitoide vulcânica. Meta vulcânica, né? Ou seja, é uma rocha ígnea, né? Uma rocha ígnea, né? Verde aqui, ó. Granitoide vulcânica também. Granulito, xisto. Quartos. Então, aqui você tem os tipos de rochas, né? Seria a rocha mãe, tá certo? Que gerou o solo. Tá. Ó, tem esse mapa também, ó. De geodiversidade. Se você clicar, ó. Ele vai dar pra você... A gente chama do campo... É, o domínio morfológico, né? Então, esse aqui é um granito santa branca, ó. O roxo aqui, ó. Costa unidade de ignaises. Então, ele também vai dar outra... A gente chama aqui de domínio morfológico, tá? Então, tem bastante camada aqui pra brincar, tá? Esse aqui é chamado pronassolos, tá bom? Pronassolos. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma pergunta aí pra fazer? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo. Não, era mais... Professor, no caso... Fala aí. Eu digito também o endereço no pronassolo, né? É, você pode... Aí tem que pesquisar. É, por exemplo... Sei lá, pega aqui, ó. Sei lá, Avenida Paulista. Não sei se ele pega o endereço pra falar a verdade. Eu acho que pega, ó. Ah, pega assim, ó. Clica aqui, ó. Ah, jogou. Tá vendo? Ó. É só clicar. Ele vai dar pra você o tipo do... Pra você... Pra ser a camada do solo, tem que ser essa camada aqui, ó. Pra ser o... Solos do Brasil. Só clicar aqui, ó. Ah, só clicar ali, aí aparece. Obrigado, professor. Por isso que não tava dando certo. Valeu. É legal. Dá pra ver em qualquer lugar. Beleza, pessoal? Tá bom? Então é isso. Tá bom? Beleza. Vou baixar aqui... Pessoal, vamos... Deixa eu ver que dia tá a nossa... Só mais um momentinho. Deixa eu ver que dia vai ser a nossa... Avaliação, né? Que eu acho que já tá chegando. Pera aí. Que dia tá marcado. Ah, não. Ainda tem mais uma aula, hein? Dia 13. Então... Semana que vem, dia 6. Então a gente tem mais uma aula. Aí dia 13 a gente vai ter a nossa primeira avaliação. A gente vai ver ainda a parte de classificação das rochas solo. Beleza, pessoal? Então tá bom. A gente se vê semana que vem. Beleza? Bom descanso. Beleza. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, professor. Falou, João. Tchau, tchau. Boa noite.